E aí galera, suave aqui quem fala é o Murilo, hoje eu vim trazer pra vocês, Dragon Ball Red no Roblox E bom, se vocês querem mais vídeos assim, dê seu like, se você é novo no canal se inscreve porque temos vídeo todos os dias E ativa o sininho para o outro e me notifica o segundo seu vídeo novo aqui no canal, ok? Então vamos lá né galera, e bom, Dragon Ball Red já atualizou e trouxe várias coisas novas Eu vou mostrar aqui pra vocês, beleza? Então vamos lá velho Bom, se a gente apertar aqui em menu, vocês podem ver que tem uma nova opção de códigos Agora a gente pode colocar códigos pra gente conseguir recompensas, olha só velho que da hora Bom, eu já vou mostrar pra vocês os códigos, beleza? Ok, então vamos lá velho, bom, tem mais coisas aqui em skill, deixa eu ver se chegou algum ataque novo e eu não vi Não, ataque não chegou nenhum, energia, deixa eu ver aqui, não E bom, nas formas, chegou uma forma nova, vou mostrar pra vocês, olha só Tá lá embaixo velho, a última forma Antes da última forma né, era o Super Saiyan Rose 3 né Olha só velho, qual que é agora? A nova forma é a Angel, olha só velho, que top velho A gente precisa de 35 Zenkais velho E aumentou o nível de Zenkais né, antes era 30, agora é 35, olha só que da hora Que top mano, e eu já dei Zenkai, vocês podem ver que eu tô com Zenkai 32 Eu tenho que upar agora velho, pra gente conseguir pegar essa forma, que é no Zenkai 35 Mas beleza, vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês os códigos Beleza, eu vou mostrar pra vocês os códigos e eu vou falar que cada código dá, beleza? Então vamos lá Bom, esse código aqui vai dar duas vezes XP né, por 6 horas pra vocês uparem ok? Eu já usei, beleza, o próximo código, o próximo código é esse daqui velho Vamos lá, e esse código aqui vai dar pra você um Zenkai grátis, beleza? Se você tá com um Zenkai 5, você vai pro 6, beleza? Sem perder nada, porque você vai ganhar um Zenkai de graça, beleza? Com esse código aqui Olha só, eu já usei também Bom, foi essa atualização que teve né, adicionou uma forma nova, códigos Mano, bem da hora isso velho, eu espero que atualize mais né, e traga mais formas, poderes né Já pensou bem a forma de, sei lá mano, do Hakai Shin velho Vai ser muito top velho Beleza, então bora upar aqui mano, vamos lá Deixa eu vir aqui em mapas, eu vou... Aqui, vamos lá Beleza, vamos montar nossa força, vamos lá Olha só, meus status tão assim velho Eu já tenho quase 13 milhões de ataque Eu não tenho muita defesa né, quase 500k Agilidade já tá quase indo pra 10 milhões Energia eu tenho 31 milhões Mano, isso aqui tá muito rápido velho, pra mim o pá, olha só Vamos correr o pá né, porque a gente tem que aproveitar esse código de XP né Que é por 6 horas, então bora aproveitar velho Bom, isso dá muita nostalgia né velho, porque quem era full É, não tinha muita coisa pra fazer né, era só matar Agora a gente consegue upar velho Agora deu alguma coisa pra gente fazer né, um objetivo Porque ficava sem graça né mano, a gente só ficava matando e tal Na PVP e só Mas nada Eu espero que venha mais formas velho Poderes também né Galera, deixa nos comentários aí pra eu saber o que vocês acharam de atualização, beleza? Deixa nos comentários aí pra eu saber ok? E comenta aí também quais em que vocês estão, beleza? Pra eu saber Ok? Olha só, já tenho 15 milhões de ataque Beleza E 10 milhões de agilidade, ok? Deixa eu ver qual forma aqui que eu tô Hum, essa aqui ainda não, essa aqui também não Tô no super side em rosê, beleza? O próximo aqui, 25 milhões, ok? Só vamos velho Mano, eu quero ver muito como que vai ser essa forma, Angel velho Depois eu tenho que ver quantos de status eu preciso né, pra dar o próximo Zenkai E eu gravo um vídeo mostrando pra vocês, beleza? É explicando o quanto que precisa e tal, ok? Quase chegando a 20 milhões de ataque, beleza? Então quase velho 13 milhões de agilidade Só vai demorar um pouquinho a nossa defesa né, mas beleza Depois eu upo isso Tá pouco mano Beleza, 20 milhões Deixa eu pegar 14 milhões de agilidade também Prontinho Beleza, a gente tá até que forte até velho Só falta a nossa defesa, mas beleza Então galera, esse foi o vídeo, perguntado se vocês gostaram Já sabe, deixe seu like, então um beijo, abraço, um beijo e fui Então, tchau! Tchau!